Fala meu povo, Kaique Ferreira em mais um Clube do Livro, hoje vamos falar do livro um dos mais famosos da educação financeira, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um dos livros que eu mais recomendo para os amigos e familiares sobre educação financeira, mas antes de começarmos, vou fazer meu papel aqui de youtuber, estamos hoje no estúdio do Queixarretado, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho das notificações, deixar os seus comentários, todas as terças e quintas estamos aqui no estúdio com o podcast, trazendo diversos convidados das mais diversas áreas, toda semana também temos quadros novos no canal, onde tem culinária, política, Edgley com assuntos diversos também, então não percam que todos os dias temos conteúdo aqui para vocês e lembrando também que vocês podem se tornar membros do Clube Arretado, onde vocês vão contribuir com apenas R$ 6,99 por mês e vocês vão ajudar a dar continuidade nesse projeto e se tornar um arretado, você só é arretado quando você se torna membro do canal, me perdoem também a questão da minha voz, eu estou me recuperando de OneGrip, então a voz ainda está meia fanha, então vão me perdoando aí desde já, mas voltando ao tema do vídeo, sem mais enrolação, porque eu indico esse livro e dou nota 10 de 10 para ele? porque é um livro de linguagem simples, onde ele traz a visão de Robert da sua própria criação, de uma lição de vida, onde ele tem seu pai biológico, um cara bem sucedido e o seu pai, entre aspas, de finanças, onde ele faz a comparação, o pai dele, ambos os pais bem sucedidos, porém um vive em situação financeira, sempre de aperto, sempre em situação financeira difícil e o outro bem sucedido também com salários equivalentes, mas que se sobressaem em relação às finanças e tudo isso devido a como um e o outro tem a visão de como lidar com o dinheiro, é sempre algo que a gente cresce, temos crenças geralmente adquiridas dos nossos pais, dos nossos avós e crenças muitas vezes limitantes e o livro traz justamente isso em relação à diversificação, à criação de ativos, a como você quebrar essas crenças entre aspas, limitantes, de onde você sempre está atento a questões de ter bens ativos e ele traz uma linguagem muito simples, por exemplo, o próprio Robert, ele quando estudava a questão de educação financeira, ele via muito que não era recomendável a questão de investimentos em imóveis, por exemplo, em imóveis físicos e aí ele vai em contrapartida a isso e era ao que ele tinha paixão, então ele investe naquilo que ele tem paixão e consegue resultados através disso. Claro que sempre lembrando que quando a gente consegue unir essa questão da paixão com ativos, esse é o melhor caminho, que aí a gente vai estar dentro de uma zona de conhecimento, de uma zona, digamos, mais confortável. Então, ambos os pais de Robert acreditavam no poder da educação para a transformação, porém, um era bem sucedido em relação às finanças e o outro não, sempre vivendo na... mesmo ganhando bem, sempre vivendo ali no aperto financeiro. E é a realidade de muitas pessoas, infelizmente, principalmente na nossa realidade no Brasil, existe muitas pessoas que ganham bem, mas mesmo assim ficam no aperto financeiro devido à criação de não ativos, de investimentos que não são... não trazem rentabilidade. Por exemplo, eu vou trazer minha realidade. Hoje eu tenho um carro X que atende todas as minhas necessidades. A viajar dá zero dor de cabeça. E eu pago IPVA, pago emplacamento, tal, seguro, ele me dá uma despesa mensal, digamos, de 350 reais. Eu poderia ter um carro melhor, porém, a despesa aumentaria para 500, 600 reais. Então, se eu tenho um carro hoje que atende todas as minhas necessidades, um carro que não está dando dor de cabeça, um carro novinho, por que eu trocaria num carro melhor só para uma questão de maior despesa ou de status social ou de algo do tipo? Em relação à necessidade, você sempre analisar a situação, identificar a necessidade e você investir naquilo que te traz uma rentabilidade, naquilo que, possivelmente, vá te trazer uma rentabilidade. Quando eu dou o exemplo do meu caso de carro, carro é um bem passivo, né? Nunca vai trazer rentabilidade. É só despesa. Mas, muitas vezes, a gente entra em financiamento porque quer um carro melhor, sendo que é aquele que você já está atendendo todas as suas necessidades ou porque o vizinho comprou um carro melhor, então você tem que comprar um carro melhor. Infelizmente, a gente sabe que isso existe, essa questão da vaidade, né? Então, eu sempre recomendo livros de educação financeira justamente para as pessoas que ganham essa rentabilidade e que, muitas vezes, não sabem o que fazer com o dinheiro. Já chegaram num patamar de vida que podem investir, mas não sabem como. Então, Pai Rico, Pai Pobre é um excelente livro para as pessoas que desejam ter conhecimento na área de educação financeira, assim como o Segredo de Jamento Milionária. É um livro muito simples de leitura rápida também que você vai conseguir trazer ali alguns insights que você vai começar a entender melhor o mundo da educação financeira. São os livros de entrada, né? Pai Rico, Pai Pobre, O Segredo de Jamento Milionária, Napoleão Rio. São livros que vão trazer, assim, um embasamento de como você deve seguir na questão de criação de ativos. Deixando a recomendação desse livro, Pai Rico, Pai Pobre, é muito interessante a comparação que ele faz entre os pais, um sendo o biológico e o outro não. O outro é o pai de um amigo. E ele, em diversas situações, comparando como o pai pobre, o pai que não tem educação financeira, agiria, e como o pai rico que tem educação financeira, agiria. E quando ele traz essa questão do pai rico, pai pobre, não é uma questão que um tem dinheiro e o outro não tem dinheiro. É uma questão que ambos têm dinheiro, ambos têm poder aquisitivo de investimento, porém não têm educação financeira. Então, um é pobre em educação financeira, o outro é rico em educação financeira. Um sabe construir ativos e o outro não sabe. Por isso que um vive nos perrengues da questão financeira e o outro não. É um livro extremamente interessante. Deixo a recomendação aqui para vocês. E próxima semana estaremos aqui novamente com mais um Clube do Livro. Esse aqui, lembrando que é só a minha opinião. Você que leu o livro e que tem outra opinião também, deixe aí nos comentários. Deixo recomendações de livros. No momento eu estou lendo do Homo Deus, de Harari. Assim que eu terminar, vou trazer aqui para vocês também. E não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tamo junto.